MÚSICA 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 Chora, meu violão! Vem! Alô, Juninho! Meu passarinho! Sobrevou a Praça 14, meu filho! Aí tá certo, hein? Aí a porrada é seca, mano. Nasceu na ciranda. Foi levado pra toda a cidade desde a paraicina. E a gente tenta mais ou menos assim, Marcelo. Cirandeiro da Visconde Isso aí é o que é que é Boa banda se liga A ciranda é feita e ginga no pé Cirandeiro da Visconde Já tá dançando em parar O descarre do bailado Seu anelinho acabou de chegar Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Uh, sim, bora Conectado dos partidores Segura, bora Ah, um risco Eu, hein Meu nome de Cirandeiro da Visconde Seu anelinho do meio do Pará Seu anelinho do meio do Pará Pegue a turma de Visconde Para cá, pegue a turma de Visconde Para parar E ele vai ter que ir Lá embaixo, meu bem, bem embaixo Pegue esse mano, bem, bem, bem Só você Aí, aí, aí Aí, aí Todas horas já chegou Ele já chegou Do Pará Sim, bora Eu não gosto de fim Pela Visconde Porque eu vou Com a Ciranda Da Visconde Uh Cirandeiro da Visconde Alô, Xabá Que não deram da Visconde Eu não gosto de parar Obrigado Eu não gosto de bailar Seu anelinho Acabou de chegar Ah 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 O que é regional, tradicional? Vamos fazer o seguinte, ó. Segue aquele violão ali, ó. Segue, tira, tira, tira. Chora, meu irmão. Agora vem comigo, Rai. Vira pra cá, ó. Olha o meu cordão. Alô, Rodrigo, não vai. Cinadeiro, dá, viscote. E daí, como é que é? Com a banda da sua e branca. Cinadeiro, dá, viscote. Cora. Se o gabinete não vai lá, do seu abelhinho vai conseguir. O que é? Qual é? Do seu abelhinho vai미 millions aels, do seu abelhinho vai conseguir. É primeiro? O que é a melhor dose? É o Pará! Música Vamos começar mais ou menos assim, ó E eu vou subir, hein Se não der um bar, esconde Música 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 Se não der um bar, esconde Música Música Beleza, beleza Música 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 E a razão, e a razão, e a razão E a razão, 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 e a raz Música 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 E atenção, Marreca Beco Duque Beco Monaco Vitória Regia Silvino Sato de Remolé Beco Rosa Vai ir Abraçar com o vinho, para balançar Em outro lugar, para que ele meia E se tem a dança de nós, para dar a bicicleta Se bora A grana Machuca Se bora, copinho Vem comigo, vem comigo, vamos Música Alô, meu cordão Se bora Linda, 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 né A ciranda se despede O vôo da satisfação A ciranda se despede O vôo da satisfação Tanto, viva, santo o sonho A suspenda são João Tanto, viva, santo o sonho É a suspenda são João São Lázaro Aqui, São Beredito Nossa Senhora de Pátua E amanhã Que é dia de Santa Rita Ah, Deus, patro Adão, 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 patro E também e não há caprisa, quase que era sangrado na casuleira, embora devadinha, não tinha uma, mas tira, tira. Tira na caprisa, tira na caprisa, tira na caprisa, tira na caprisa, Tchau!